A Polícia Militar apresentou aqui na Delegacia, a Júnior Bezerra da Silva foi apresentada aqui com mais de um quilo de maconha, não foi Júnior? Foi isso mesmo Você estava onde quando a polícia chegou? Estava em casa Foi alguém que entregou você, dedurou você? Ah, eu não sei, né? E essa droga era pra quê? Pra consumo ou pra vender? Rapaz, mas pra consumo, tá entendendo? Você é usuário, né? Sou usuário Júnior já foi preso alguma vez? Já Faz tempo? Uns quatro, faz tempo já Mas droga também? Não Foi o quê dessa vez? Esse cinco sete Cinco sete, cinco sete é assalto, né? É Fulto, né? Aham Cinco sete É isso mesmo E agora tá caindo pro tráfico, né? Foi E agora, Júnior? Ah, agora esperar, né? Ver o que dá, né? Você, quando usa a droga, não faz mal a ninguém, só você mesmo, né? Só eu mesmo E agora tá caindo com mais de um... Comprou por quanto essa droga aí? Rapaz, eu fui por trezentos Trezentos reais A maconha que tava aí pra fazer o consumo, de repente... Passa quanto tempo, mais ou menos, com uma droga dessa? Rapaz, mais ou menos, eu passo uns seis meses Seis meses? É que é muito, é um quilo de... É muita maconha, né? É Nem devido, nem vende, né? Não, só pra você Só isso aí Tá bom, Júnior Portanto, Júnior aí, tranquilo Nesse momento vai fazer exame de corpo de delito As imagens de Josias Souza, é com você